Imagine uma universidade gigante, pois é isso que a Unama é, uma universidade do tamanho da Amazônia. E onde tem Unama, tem gente com um futuro gigante pela frente. Gente que brilha, gente que realiza, gente que aprende com a natureza e a ela retribui com desenvolvimento responsável. Gente que transforma a vida, a própria vida e a vida de muita gente. Há 50 anos, a Unama se faz presente na vida da gente, formando gerações, gerando oportunidades, transformando sonhos em realidades, escrevendo belas histórias de vida. Unama há 50 anos, gigante com a nossa natureza.